A quarta vara do trabalho da Zona Sul de São Paulo decidiu que os Correios têm responsabilidade por violência sofrida por um carteiro no exercício de suas funções. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a indenizar em 50 mil reais por danos morais um carteiro que foi vítima por várias vezes de assaltos durante o trabalho. A quarta vara do trabalho da Zona Sul de São Paulo condenou os Correios a indenizar um carteiro que foi vítima de assaltos durante o trabalho. Os boletins de ocorrência informam que em todos os episódios de violência as encomendas que estavam no baú do veículo foram levadas pelos criminosos e em uma das vezes o trabalhador foi feito refém. Na defesa, os Correios negaram a responsabilidade sobre os acontecimentos, argumentando que são igualmente vítimas da violência e que é obrigação do Estado garantir a segurança. Mas a magistrada entendeu que a função exercida pelo carteiro o deixava exposto a risco. Ela considerou ainda que o sistema de segurança dos Correios é insuficiente e concluiu que, sob o prisma da responsabilidade subjetiva, há responsabilidade da empregadora diante da conduta omissiva e negligente. Por fim, a magistrada também levou em conta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a responsabilização objetiva do empregador é aplicável ao direito do trabalho em caso de atividades de risco. Bom, e agora para a gente repercutir mais essa decisão, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado trabalhista Mário Thiago Padilha. Seja bem-vindo, doutor Mário. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Esse caso concreto que abordamos agora me parece que já é uma matéria pacificada no âmbito do Poder Judiciário. Ganhou uma repercussão por ser o Correio, pelo valor também da indenização. Mas, via de regra, é dessa forma mesmo. E quando o trabalhador tem direito a receber essa indenização, quando está em risco ali, durante a sua atividade? Explica pra gente. Então, essa questão realmente já vem, já está pacificada no âmbito da Justiça do Trabalho e também no próprio STF, né, que através do tema 932 julgou constitucional a aplicação da teoria objetiva da responsabilização aos processos trabalhistas. O que que isso significa? Significa que o dano moral em casos objetivos, ele é presumido. Praticamente presumido. Você não precisa comprovar o dolo, a culpa, né, você só tem que ter o nexo causal, que é aquela ponte entre o fato e o dano, tá? Casos comuns de dano moral na Justiça do Trabalho, a gente avalia se é a culpa do empregador, se ele foi negligente, se ele foi omisso. A teoria objetiva não. Fala, olha, se a atividade é de risco, como a do carteiro foi interpretada pela magistrada, então o empregador tem que ter um cuidado maior. A relevância desse caso vem, como você disse, pelo fato de ser o correio e o valor, né, dessa indenização que ficou em 50 mil reais. Em que casos o trabalhador precisa comprovar o nexo ali, por exemplo, qual a atividade? Olha, atividades que acontecem dentro do escritório, por exemplo, onde um trabalhador é ofendido na sua honra. Quando alguém agride, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da religião que ele profetiza. O dano moral, ele vem de um fato único, um fato pontual. Então, se alguém agredir a sua religião, pode ter gerado um dano moral. Você que tem que provar aquela agressão. Não está presumida. Então, há o nexo causal, há a agressão, há o dano à sua honra, à sua religião, e você tem que provar através de testemunhas e outras coisas. Aí a diferença entre o dano moral e o assédio moral. Ah, interessante. A questão do assédio, ele pressupõe uma continuidade, uma prática reiterada. Então, o dano moral é um fato pontual que aconteceu. O assédio moral, ele não, ele pressupõe que o empregador, ou o empregado, porque pode acontecer de ambas as partes, estarem praticando bullying um com o outro, desrespeitando reiteradamente, falando mal do modo de vestir, no caso da mulher por ser mulher, agredindo por ser mulher, e tantas outras vertentes. Então, o assédio é um pouco mais amplo, mais complexo. Agora, o motorista, por exemplo, o motorista de um caminhão, ele sofre um acidente ali no trabalho, vale aquela primeira explicação do carteiro? Se a atividade, né, se ele não estiver transportando uma carga de alto valor, a atividade não é perigosa, por assim dizer. Então, a gente entra para o segundo exemplo da subjetividade. Depende. Depende, a gente tem que avaliar, inclusive, se houve uma negligência do próprio motorista, na ocorrência desse fato, porque daí exime o empregador do pagamento de qualquer dano, seja moral ou material. Falando sobre responsabilização, a reforma trabalhista, ela trouxe inúmeras mudanças nesse quesito, né? Quais as mais significativas? Então, a reforma trabalhista trouxe para o âmbito da CLT o conceito de dano moral, né, o que caracteriza daí também o dano moral, que ele trata como dano extra-patrimonial, tá? E trouxe a famosa tabela do dano moral. Essa tabela o Supremo já, em julgamento recente até, já interpretou como um parâmetro apenas, não é um limitador, né? A CLT vinha trazendo um limitador e o Supremo falou, não, não limita, é só um norte. Mas trouxe esses conceitos que já eram aplicados, trazidos do conceito do processo civil, do direito civil. E, curiosamente, eu me detive a ler a sentença da magistrada lá do TRT de São Paulo, ela embasou a sentença nos fundamentos do processo do Código Civil, sendo que na própria CLT já tem hoje esses elementos caracterizadores do dano extra-patrimonial. Agora, uma questão sensível, que se refere à responsabilização também das empresas. Nós temos hoje uma pejotização, entre aspas, né? O mercado está aí, a gente observa que esse debate é sensível porque está no âmbito do TST ainda. Eu me refiro aos motoristas por aplicativo, motoristas que estão submetidos ali, entregadores, né? Em geral. Não temos uma pacificação ainda, mas julgados indicam para a não responsabilização das empresas. Ou seja, esses trabalhadores são autônomos, é isso? E qual o cuidado que eles devem ter se, assim, o judiciário continuar entendendo que cada um cuida de si? É muito interessante. Realmente, nós tivemos alguns julgados reconhecendo o vínculo, mas a maioria deles não reconhece o vínculo entre esses trabalhadores e as empresas contratantes. O Supremo, em algumas reclamações constitucionais, já se manifestou contra a existência do vínculo. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho e o STF vêm conversando para tentar pacificar isso de uma vez. É muito importante a gente ter essa paz na jurisprudência. Então, hoje a gente trata esses trabalhadores como autônomos, como você mesmo colocou, e como autônomo ele é dono do próprio negócio. Então, ele tem que tomar cuidados para zelar pela sua segurança, pela sua aposentadoria também, vamos colocar assim. Então, um exemplo seria formar uma MEI para contribuir para a Previdência Social de alguma forma. Mas ele está, é ele e ele mesmo. Indenização ele vai pedir para quem? Se levar um tombo na rua ou se for xingado? Aí a gente entra para a mesma teoria de quando você fura um pneu num buraco, você cobra do Estado. E aí são aquelas ações que correm anos para no final, você logrando êxito em provar a culpa do Estado, você receber ali um precatório ou alguma coisa. Entra no caso comum, vamos colocar assim. Você citou o MEI uma dica boa, né? O microempreendedor individual que dá direitos, garantias até como aposentadoria, né? Isso. Não só aposentadoria, se a gente parar para pensar, tem a Seguridade Social do MEI. Então, se ele vier sofrer um acidente, ele tem direito a auxílio-doença, auxílio-acidente. Para a mulher tem o auxílio-maternidade, então é só benesse. Olha aí, maravilha. Então, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Pela participação, doutor Mário. Boa tarde. Obrigada.